RECARREGANDO 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 Vem comigo Inimigo A, acabou o Reg Tem gente aqui Elas são de 12, cuidado Aqui A parede está fechada Aqui Vamos lá Peguei eles Lançando fumaça Aqui, inimigo não há Cuidado Cuidado Exxon E a calcula de boa Vira Merda Pra virar sozinha Não adianta, velho Vejo vocês nos pontos Fui Aqui Aqui Veja como se faz Vamos, xuxa Recarregando Inimigo A Recarregando Aqui Rombaça ativa Estimulante Estimulante 59 Rage Lá vai fogo Jogador vivo Caralho, mano Que troll Os caras acharam que ela ia ultar ali na frente Eles foram pra trás A minuto lá atrás Ainda não usaram Mas sim Estou se preparando Vai dar uma phantom aqui Foda-se Bora, bora Eles estão muito mortos Cuidado Recarregando Recarregando Spike no chão A Peguei Spike Oito Tempo abrindo Virar 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 Chuba Chuba De fogo Não pensa muito Só corre Vai Bora 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 Lançando Fumaça Você Não Matará Meus Aliados Vai Vai Estimulante Ative Fica Não 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 Cara Agora Não Não Dá Melhor Fugir Um Jogador Vivo 117 Sova Ah Caralho Tinha que ter dado fake Eu acho Sei lá Porra Esse bagulho Que o cara bota aqui Que coisa mais bosta Que coisa mais bota Lá vai Lá vai Agora Lançando Fumaça Recarregando Vai Vai Tá Costas Mano Vem Aqui Vai Plantar Ah Caralho Nem fudendo Mano Cuidado Caralho Mano O cara Quebrou O bagulho Bem na hora Ali Porra Vamos Time Ajuda Caralho Se prepara Eu sou rápida Porra É a mina De novo Vai Tá Tuta Que pariu Essa porra Dessa Neon Aí Bora Recarregando Inimigo Inimigo Recarregando Massa Ativa Aqui Recarregando 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 Inimigo Abatido Tem ninguém na caixa Tá na esquerda Ou na direita Mano Estimulante Ativo Quem te treinou O que é O que é Que é Que é O que é O que é 84 Na kill joy Tira a cara Ah Tira a cara O que é O que é O que é O que é o jogo bem mas eu vou bem mais de um azar gente deixa aqui cá para botar cara não bota o cara e para acabar com a graça deles e caralho esse jogo tá dando problema de rede toda hora para mim vem devagar demais e cuidado aí e lançando fumaça e lá vai e aí 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 o jogador e aí 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 Atirador de primeira? Aqui. Aham. É melhor fugirem. Alguém no lado da pessoa. Peguem eles. Lançando fumaço. Vai plantado. Estimulante ativo. Estimulante ativo. Cuidado. Tem até um inimigo. Rete e cinco na rede. Também nada. Ok. Aqui. Aqui. Tem que se dar escrito. Boa. Não tem como ficar melhor. Bebe uma água, enche a munição e vamos partir para cima. Eles estão muito mortos. Pior que a gente está ganhando para cacete isso aqui, velho. Fácil. O problema é que a gente plantou para caralho, mas a gente meteu uma cara. Aí é foda. Aqui. Lançando... A meninas. Coloqueando visão. Cuidado? Cuidado! Fumaça ativa Fumaça ativa Abaixa Aqui Estimulante aqui Estimulante aqui Recarregando Vai, Gastão Cuidado Lançando fumaça Jumbo de fogo Lá vai fogo Cesta um inimigo Estava dando um bombe Esse é o melhor deles Não, mano Peguei da Jet Desculpa Da 6 do outro time Ah, ah Recarregando Preciso, sei lá, mano Valeu Toma cuidado Cuidado Lançando fumaça É embaixo do bônus Vem na mosca Fumaça ativa Tô apelatando Só segura Vamos atacar agora Só se clicar Lançando fumaça Gente, tem ult Estimulante aqui Calma Já está ruim Fica vindo o satélite Fica mirado lá, mano Eu tenho que ficar na ult Boa, boa, boa É isso Última rodada Deste tempo Perdemos o caminho Depois disso Melhor usar logo Tenho dinheiro Se precisar Caralho Já usei Ah, não Achei que já tinha usado Três ult Eu ia usar a quarta Agora, nada Preciso de entrega Valeu Cês sabem o que fazer Cuidado Abram o céu Lançando fumaça Estimulante aqui Não existe Fuga Te peguei Vai, estimulante ativa Ah, aqui o Jor Tá vendo aqui Nas costas Fumaça ativa Vai, vai, vai Eu já estava vendo Um CT nosso aqui Toma essa Vai, vai, vai Troca de lado Troca de lado Troca de lado Troca de lado Eu vou acabar ali Meu zúlio Dele a chaffer 3 Dele a chaffer 3 Mano Ô, Cintia Eu pedi pra você Trocar a porra do jogo Aí, caralho Você não trocou O jogo pra mim não Tomar no cu Marcar um satélite Lá, gás Lançando fumaça Filha da puta Dois ali comigo Puta que pariu, hein Caralho Que mod horroroso Eu vou tirar esse mod Como é que tira o mod dela? Barra um mod Pronto Mod horrorosa Como é que eu mudo de jogo? Nem sei mudar de jogo Aqui sem estar Nossa, tem que entrar No site aqui Último jogador vivo Mereceu Mereceu Mod horroroso Horror nível Vou poupar Cuidado Cuidado Vamos nessa Lançando fumaça Lá vai Tá aqui comigo Pra virar 60 Sessenta Sessenta Soa Inimigo A Inimigo A Inimigo A Não passa a ti Ah 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 O Puta que pariu O brinco tava na nossa base Quando você merecer Você será novamente mod Eles vão com materiais E aí será a nossa vantagem Cuidado aqui Nós vamos revelar os segredos deles Fumaça ativa Lá vai mais um Climido batido Arma aqui Deixa eu botar aqui Tô vazando Cuidado aí Cuidado aí Tá plantada aqui nada Spike plantada Aqui Aqui Ali Tá em cima ali Estimulante ativo Clica, clica, vai aqui já Já brinquei que escozou Não recomendo Tô vazando Carregar e atirar Pácil, fácil Pior que se eu pegasse aquela Aquela Ares da cacete que tá usando Ia ser o grau pra eu defender aqui Nada aqui, né, mano? Nada aqui, mano Nada aqui, mano Cuidado Vários inimigos do bem Vocês vão ser retidos Inimigo do bem Estimulante aqui Spike plantada Estimulante ativo Tem dois Céu Inimigo do bem Último jogador vivo Vão aprender a respeitar os mais velhos Dá pra ganhar desses caras, velho Nossa, se a mina vai poupar Eu vou poupar também Lançando fumaça Caralho, essa cija é muito nojenta, velho Vem aqui, ó Ah, aqui já tá indo E embaixo Cuidado lá, sai Aqui Aqui Spike plantada Aqui É, se eu fosse os caras eu nem ia, mano Último jogador vivo Nossos novos amigos não são lá muito amigáveis Preciso de arma Acho que eu vou o time, mano Vamos reforçar nossas defensas Fumaça ativa Abra-me os céus Estimulante ativa Eles estão lá do outro lado Aqui Lá vai fogo Já era Tá plantando aqui Spike plantada V18 na Killjoy Tá dentro do bombe Embaixo do bombe Sem carga Tá dentro do outro lado Só desarma 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 Spike Recarregando Spike desarmada Caralho Caralho A sorte que a Reise errou a porra da ult em mim, mano Como que ela errou a ult em mim, eu não faço a menor ideia Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, Sars Juntos Somos Valorant Fumaça ativa Um grano aqui Onde eu tô no bombe Aqui É melhor fugir Spike no chão B Inimigo no B Tá no céu Calma, mete a cara não, mete a cara não Estimulante ativa Estimulante ativa Achei 2 Restão 10 segundos Spike plantada Eles não achavam que isso ia dar certo, né Meu conselho Não toma tiro Caralho, nosso time tá bom, véi 12, 14, 15, 15, 15 Todo mundo matando bem pra caralho Caralho, nunca vi isso Agradecido Fala Marcelão Tem vaga pra tu não, mano Cê é ruim demais Só vai jogar uma só, princesa Cê é ruim Vai colocar o spot Cê é ruim 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 Lançando fumaça Lá vai Aqui Tava aqui mano Eu vou virar, vou virar Aqui Lá estão eles Aqui Aqui Vou lá, sativa Aqui Inimigo do ar Bate-fogo Inimigo do ar Resta um inimigo Agora é com você, rapaziada Aqui Ai, ai, ai Que delícia O pai pegou tudo ali Meu parceiro Vem Vem Caralho Topando conta nova Aí sim, porra Vambora Tô boa, Marcelão Pior que eu perdi duas no final de semana Por causa de internet Bota-fé Internet, não Energia Caiu energia em casa Fumaça Fumaça ativa Já vai Abram o céu Ai, caralho Pode virar já, tá tudo lá Tem um satélite hein galera Cuidado Você não matará meus aliados Caralho Linda, mano Tá lá no fundo com o cara Boa É isso Arma aqui Vai que já era De nada Tô nível 10 da conta nova Caralho, já? O time tá jogando bem, pô Pior que aí era pra gente tá ganhando fácil O problema é que no começo do game a gente plantou muito spike Lançando fumaça Vai vir pra cá galera Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Lançando fumaça É aqui, é aqui, pode vir 117 brin Tem satélite O problema é que a gente plantou muito, tá ligado? Daí os caras desarmaram Porque a gente Plantava e ruxava nos caras, tá ligado? Em vez de segurar Tinha um em cima 2x Tinha um em cima Puta ligando voi Cuidado Vc Vc ULTIMO JOGADORVIVO Morreu Uma bala por inimigo é o suficiente, sim? U6 3x Tinha umho Vou jogar recuado, mano. Eu vou estar tentando pegar a orga e ir direto. Todo mundo aqui. É melhor fugirem. Inimigo no B. Nossa. O que é isso? Caralho. Você tenta nele, mano. Eu acho que ele vai vir atrás de você. O que é isso? 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 São pra porra hoje já, véi Cinco ultimate Pior que esse boneco aqui dá ultimate pra caralho, véi Tá porra Fumaça ativa Te peguei Ah, tem dois aqui Você não matará meus aliados Inimigo B Também acho que tão virando Tá, tá tudo aqui, pode vir, pode vir Tô escutando eles aqui Vem aqui Fumaça ativa Vem aqui Chupa de fogo Cuidado Fica aí, olha essa Restam 30 segundos Restam um inimigo Vai bater Spike no chão A Recarregando Troca de lados Prorrogação Temos que manter as aparências Caralho, essa partida tá boa, véi Caralho Partidinha Pegada Me carregando Porra, porra Aqui Aqui Cês sabe o que fazer Vem comigo Abaixo do bomba Cês Boa, mano Estimulante Aqui Pode avançar Agora Estimulante Ativo Vem aqui Vem aqui Vamos marcar costas Eu acho que vale Marca aí Não bota a cara Não bota a cara Aqui Lançando fumaça Último jogador vivo Vai ter vinte na É até um inimigo Tá vindo aí Fazer massa Você tem um Que a outra Que a outra Que a outra Que a outra É melhor fugirem Abra o céu Boa 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 Pai tremeu Pai tremeu Fumaça ativa Fumaça ativa Pai tremeu Spike aqui Spike no chão B Estimulante Ativo 35 Kujoy Tava na sua direita Murilo Tô avançando Restam 30 segundos Último jogador vivo Spike plantada Pô Depois dessas jogadas No par É velho foda Esses caras são muito Ruim É melhor fugirem Troca de lados Troca de lados Tira 3 já Interrogação Tô de saco cheio deles Caralho Fiz aquela puta Jogada Ai caralho Viu Aqui Vamos nessa Vamos nessa Lançando fumaça Inimigo no bem Spike no chão B Tem dois na sua direita Ildin Esses caras são muito ruim Porra Por isso que é foda Jogar de bronze Na moral Olha isso aqui Vai tomar no cu Os caras não trocam não Caralho 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 Certo Certo Paique no chão B Certo Certo Resta um inimigo. Resta um trinta segundos. Resta um inimigo. Troca de lados. Ah, não, cara! Porra, tudo isso pra fazer isso, véi? Porra, mano, tá tirando, véi? Uma partida do caralho pra tá porra, véi. Melhor da partida, tio. 23 e 19. Ah, mó troll isso aí, véi. Fala sério, os caras ramelaram o bagulho, véi. Caralho, véi. Esses caras ramelaram mesmo. Tchau. Tchau.